Tenção, atenção, 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 atenção É, neguinho, no meu tempo, nós olhava pra os dois lados da rua Pra não ser atropelado, hoje em dia, nós olhava os dois lados da rua Pra não levar um time na cara, tá ligado? É, a quebrada tá assim, zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros, disposição 10 sim Nada aí vem lê, lá 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 we E no final, o século vai prevalecer O século vai prevalecer É, a quebrada tá assim, zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros, disposição 10 sim Nada aí vem lê, lá 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 we E no final, o século vai prevalecer O século vai prevalecer Posso ser bem a chifalha, mas fiz esse som Na periferia, quem tá de menino vai dar uma balão Porque o dia a dia, tá em passaria Molecadinha não tá querendo estudar E algo me diz que isso ainda pode piorar Nós é anato e não pode deixar Batei a nave, ostentação é ilusão Mas aqui é de humildade Proceder e de igualdade Só quem é vai dizer Os que nunca falha, tá de volta Só tenta segurar aí A diferença é que nós tá 10 mil vezes mais pesado Eu vou pelo certo Não fecho com safado É nós por nós, eu por você, você por mim E vice-versa, se fode é que o talarico amigo não tem conversa É que me agasta assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros, disposição 10 sim Nada aí vem lê, lá 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 we E no final, o certo vai prevalecer É a quebrada tá assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros, disposição 10 sim Nada aí vem lê, lá 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 we E no final, o certo vai prevalecer Atirando pra cima, já tô de rima Acerto algum, algum, algum curado Atirando pra cima, acerto algum curado Ogum, ogum, e Deus iluminou Sou da família, pobre e louco Daquita, lá na penha, canta e paixa O amigo, você sabe quem crenca Levo no coração a união E passa adiante, pode ir pra que não dá Outro é briso nas letras O fã que relembrando Tempos bons, que não voltam mais Mas aprende na vida Que não pode olhar pra trás Tipo Colômbia, Mises da Leste Tá soltando a voz O baratelo, o processo é lento Mas o bote é veloz Se moscar na viela, é papo Vai pro saco Se moscar na madruga, é bala pra tudo Do teu lado Mas eu tenho fé em Deus Elas não vão me atingir Protejar minha família Sou pobre e louco até o fim Eu penso a liberdade Para todos irmãos Tá ligado moleque Pra sua nata na contenção Opa, brekente, eu tô ciente Acha brekente, atira dentes É monstra Você tá ligado Que a ideia do ladrão É de brek, vontade é Vocês não vão conseguir Eu protejo minha família Até eu cair E pra me derrubar Vai ter que vim de bazuca Caso contra a luba Se lampaga Tomando na nuca É a quebrada tá assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros Desfuso e só desce Pra daí vender Lá 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 E no final O certo vai prevalecer O certo vai prevalecer É a quebrada tá assim Zona louca até o fim Tô junto com meus parceiros Desfuso e só desce Cada rio vem de Lá 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 E no final O certo vai prevalecer O certo vai prevalecer Nessa última parte Eu vou mandar Pros aliado Que não começa Que eu ligo Só ele já Vila do sapo De mineirinho Ceará Bacão Desligado Corró Beto, Lilo, Carlinho, Gabi A Cézinha Olha mais que tensão Fabinho, Alemão Filho lá da dona Amara Vinho que agora é pesado Moleque é a nada Mas a antiga é a 171 Meu mano Eu tô ligado Da vila do sapo Vesteira, desce Contóiado eu vou visita Tá ligado Moleque me é seu salve Para o Pepe E te dão Salve, salve Eu sei sempre Porro da pete Deixia Você é palavra Vem, 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 estou Virral e tal Porque é tu hoje Eu me levo Daquela peste Carabiela Para as crianças E com isso O pegal Deixou eu Cheguei a esperança Essa filha Do lado Do lado Do ano passado Já vem Do medo Borrado E ela está ligado Aumenta Leite Aumenta Pão Aperta A condução Faz o salário Irmão Não dá pra nada Não Porque ele tá Ruindo Já o motor O recado Moço Moço E só quem é Tá ligado E não esquece de alguém Que perdoa a família Pode par que não tá em pé Mas a vida virá Sintoria E hoje em dia E hoje em dia Os moleque Que tá comigo Tá ligado Que fortalece É o Bet Ode O Moleque Nós Escuta As que eu mando É o Marcelo Moleque Fula Esse plano Não fala Mal Porque não tem O que falar E aí A A Língua É Escuta E da Cisala Moleque É Nos Sabatinho Real Saudade De Cis A Salve Sintoria E não Tá ligado Que o nosso Bom Já que é Dão Pela Fé Assim Que é Um Salve Sombano DJ André E vamos Juntos Misturados Até onde Deus Quiser É É Porque Nossa Vida É Assim É São O Dia De Amanhã Doutense A Deus E até Onde Deus Quiser Nós Vai Segado É Assim Que É É Vista Da Neste Nos Paz Para Todas As Quebradas Hoje É 2013 Mas Aí Família Tô Lembrando Do meu Passado Resolvi Fazer Essa Letra E Pau Tá Ligado O Funk Fosso Ciente O Funk Que Tem Ideologia Mostra E Tem Muitos Que Não Vão Gostar Que Eu Tô Ligado Mas Afinal Não Faz Nada Pra A Ninguém Ser Fã Que Exatamente Isso Na Fó Carvalé E Quem Quiser Que Bate De Frente Eu Não Sou Mais Que Ninguém Eu Sou Apenas Quem Eu Sou Escuramente Tipo Guerrilha 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 Posta Desbosta O Baile Tá Bombando O Baile Tá Bombando E Você Pode Crer Murilo Azevedo Fonte Do Funk SP P 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